E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto, ele fala sobre a votação do habeas corpus de Lula no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal virou uma espécie de casa de maroca. No meu tempo, na minha juventude, falava que maroca era uma grande fofoqueira. É um fuxico só, de um lado para o outro. E esse fuxico tem resultado em decisões do Lula. O Lula está lançando aí um livro a respeito da grande saga dele da luta com a justiça. E nesse livro já está registrado e impresso que ele está pronto para ser preso. Só que ao dar uma entrevista ao Mário Kers, que é o dono da Raide Metrópole em Salvador, amigo dele, o Lula disse que não vai ser preso. O que é que fez o Lula mudar de opinião tão radicalmente? É que o fuxico que sonda ali o Supremo está levando aos seus ouvidos que o decano Celso de Melo está disponível para fazer o que ele e o PT querem. Olha, é o seguinte, o PT tentou entrar com o habeas corpus do Supremo, mas o Fachin não o aceitou. Mandou para o plenário e Carmen Lúcia disse ao próprio advogado do Lula, se a pública pertence, que foi quem a indicou para o próprio Lula, que a nomeou, que não vai colocar em votação a questão da prisão pós segunda instância. Bom, o PT então, depois disso, resolveu adotar a tática de insistir com o Fachin, para que Fachin mude de ideia e conceda ao habeas corpus. Caso não aconteça isso, que vá para a segunda turma e o PT conta que na segunda turma o Lula tem maioria. Se isso ainda não acontecer, então que vá para o plenário. Bom, para ir para o plenário, que é o que parece mais lógico pelo que o Fachin já fez, vai depender de Carmen Lúcia. Aí o PT conta com uma fraquejadinha de Carmen Lúcia, que seria o decano Celso de Melo colocar em discussão a questão da prisão em segunda instância, que foi decidida pelo Supremo faz dois anos. Então, isso é um absurdo, e é um absurdo que funciona como jogar gasolina no fogo. O Supremo, com a sua irresponsabilidade ideológica, com a sua confusão interna, com o seu espírito futriqueiro, está pondo o país no fogo. Porque a perspectiva é de que o Lula não seja preso e que possa se tornar elegível, mesmo já tendo sido condenado e passado e julgado na segunda instância, e esteja para ser condenado há pelo menos mais 20 anos. Pois é, o Brasil está na mão dessa gente. E valha-nos Deus, que Deus nos acuda. Bom, eu volto terça-feira que vem direto ao assunto. Até?